O Brasil já tem um novo presidente, o 38º da história da República. Nesta terça-feira, no Congresso em Brasília, Jair Bolsonaro jurou sobre a Constituição, confirmando sua eleição com 57,8 milhões de votos, cerca de 55% das urnas. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.